Música Entregando a bola com o Bruno Fux, substituto do Moledo na equipe do Inter. Olha a bola que ele meteu com o Endri. O jogo começa a ter mais emoções com a bola. Mais perto do gol. Bruno Fux, vestibulando e empurrando o tiro para frente. A bola do Egídio acabou no pé do Bruno Fux. Música 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 Música